Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, e pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Pra você que não sabe, nós temos vídeo novo todo dia nesse canal, às 7 horas da noite. E pra quem não tá acompanhando essa série, bom, basicamente tem um maníaco, um doido, não sei como é que eu vou nomear pra vocês, alguém que tá assustando muito a gente aqui em casa, sempre uma hora ou outra tá aparecendo aqui, tá tocando terror, enfim. E eu tô tentando descobrir quem é essa pessoa, se é alguém que frequenta a minha casa ou se é alguém de fora. Então, pessoal, hoje eu vou observar e espionar o meu namorado pra ver se eu vejo algo de suspeito. Bom, pra quem não viu, volta os vídeos que eu tô espionando um por um aqui nessa casa, e me ajuda a tirar as conclusões. Coloca aqui nos comentários quem que é o próximo que você que eu investigue, porque quem você acha que é, que eu vou investigar. Bom, pra quem não me acompanha no meu Instagram, eu estava viajando, eu fui pra Santa Catarina encontrar o meu namorado lá, e agora ele está aqui em Curitiba, veio aqui pra minha casa, e hoje quem eu vou espionar é ele, gente, é isso mesmo. Porque, assim, teve algumas vezes que aconteceram coisas aqui em casa, que ele estava perto, ou que ele tá aqui, então eu vou espionar ele também. Então, se você já quer ver se a gente vai achar alguma coisa suspeita, clica muito no gostei, que vai começar a espionagem. Bom, 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 bom. O que você tá fazendo? tô vendo as fotos do dia lá de planeado também top você vai querer alguma mais ou menos não ficaram boas mas as suas não sei porquê não sei então acho que você é muito branca e ficou o fundo ficou branco também aí não sei lá o que está fazendo alguma coisa que você quer gravar agora alguma coisa não acho que não e se quer sair não é só vou no quarto trabalhando aí depois eu vou sair comigo mas eu não quero sair com ele que eu quero que ele faz sozinho eu vou tentar fugir e vamos esperar e fio moments later a gente tá aqui sentada mais um tempão nada de sair do quarto a gente espera Vamos lá. Gente, ele tá no quarto da minha mãe. Não, não. Tá mexendo nas fotos. Gente, eu coloco um pedacinho e eu achei fotos. Lá no quarto secreto. Acende a luz ali no cantinho. Tem o colchão? Tem o quê? Tem o colchão ali. Aquele colchão. Tava ali, cara. Gente, tem o... Cadê a luz? Cadê a luz? Não ia dar o olho no fim. Vou enfiar com a cabeça. Mas não tem ninguém lá. Mas isso não tem ninguém, pelo amor de Deus. O quê? O quê? Cara, eu não consegui ver o quê que é. Meu Deus do céu. O quê? O quê? O que aquela boneca tá fazendo ali? Véi. Esse é o Unifoto? Não, eu não sei. Foi eu e o Jun. Criança. Eu acho que é. Vamos. Vai? Ai, amor. Cisque. O que você tá fazendo? Nossa, que susto. Você me deu? O que tava? O que você tá fazendo? Tô vendo suas fotos. Nossa, que susto. Chegou a sua radeira, assim? Eu não cheguei a sua radeira, eu subi a escada e vim aqui. Nossa, eu subi. Você tá fazendo com o guarda-mãe. Tô vendo suas fotos. Aqui no guarda-mãe? Ué, não é aqui que fica? Você falou? Sim. Naquele dia lá em casa você viu todas as restrições. Aqui teve pontos mesmo? Pode, mas tipo, do nada. Você veio aqui sozinho no guarda-mãe e fiquei achando meu estranho. Eu falei pra você dessas fotos tem muito tempo já. Você falou que ia lá embaixo gravar, ué? Tô aqui, filho. Vem as fotos, tô sem fazer nada. Você fica meio bonitinho, pequenininho. Olha você, amor. Meu Deus do céu. Diferente demais. Seu cabelo era mais escuro, hein? É. Tá, então. Que susto que você me deu, amor. Você vai lá gravar? Aham. Como? Então tá, eu vou ficar aqui, tchau. Tá. Tá. Gente, que coisa mais bizarra foi essa. Eu tô chocada. Gente, eu falei dessas fotos, que tinha fotos minha um dia, tipo, faz muito tempo que eu falei pra ele que tinha fotos minha de infância guardar no quarto da minha mãe. Eu nunca falei pra ele, vai lá e entra no quarto da minha mãe e pega as fotos escondidas. Vocês não acharam isso muito estranho? Porque eu achei. Eu achei muito estranho. Mas eu vou continuar de olho. Gente, eu acabei de ver que meu namorado acabou de descer lá pra baixo e a mamãe subiu pro quarto dela. Eu vou ali contar pra ela pra ver o que que ela acha. Mãe? Oi. Posso falar com você? Vê o seguinte. Lembra que eu falei pra você que eu ia ficar espionando o Dedé? Uhum. Você não sabe o que aconteceu. Eu peguei ele aqui dentro do teu quarto. No meu quarto? Aham. Ué? Do nada, ele subiu as escadas e vi que ele olhou ali no meu quarto pra ver se tinha alguém e tal. Aí quando eu vim espiar ele aqui, ele tava aqui na tua cama aqui. Com o álbum, aquelas fotos. Olhando tudo aqui em cima da cama. E sabe o que mais que me intrigou? Você lembra que aquela vez eu achei uma foto lá dentro do quartinho secreto? Eu lembro. Pois é, ele tava aqui no teu quarto olhando. Caramba, mas eu nunca vi ele entrar no meu quarto. E eu também fiquei chocada porque do nada ele ia entrar aqui no teu quarto mexer. Tipo, nenhuma coisa que ele faria. Sim. Eu acho. Que estranho, Patrícia. Achei bem estranho. É, do Dedé. Não, não. Pelo menos nunca que eu tenha. Mãe, será que não é ele, mãe? Meu Deus do céu. Será que é o Dedé? Cara, eu não sei. Bom, pessoal, eu não sei o que pensar. Não sei o que dizer. Me ajudem. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que é suspeita ou vocês acham que não, que não tem nada a ver. Mas assim, eu vou ver se a gente tiver mais alguma coisa. Cara, mas é... Que é suspeita ou é estranho, né? É muito estranho, né? Porque ele entrava no meu quarto mexendo nas minhas coisas. Pois é, eu achei muito estranho. Nas fotos. Ele não estava mexendo em mais nada. Ele pegou as fotos. Isso que eu achei o mais estranho, mãe. Porque aquele dia a gente achou uma foto lá. Fica de olho, Patrícia. Fica de olho. É isso, gente. Eu vou ver se eu vejo mais alguma coisa. Tomara que não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que você está fazendo? Estou pesquisando stories para o TikTok. Nossa, minha boca está resscada, causa frio. Você ainda vai passar na boca, não? Você está estranho hoje. Por quê? Ah, não sei. Está muito quieto. Por quê? Não sei. Está muito estranho. O celular está me gravando. Não. Estou. Gente, vi aqui na dispensa rapidinho para dar tchau para vocês. Vocês viram. Fui tentar gravar ele lá. Ele meio que sacou assim que eu estava gravando. Mas eu desconversei. Falei que não. Baixei o celular, parei de gravar. Mas assim, eu tenho que ficar de olho muito abençoado. É sério. Vocês me ajudem aí. O que vocês acham? Tem do que eu desconfiar ou não? Deixem aí nos comentários. Não esquece de deixar teu like, tá? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.